Hoje agradeci a Deus Por me apresentar você Em um momento onde eu não acreditava mais Em belas histórias Fez eu ver que o amor existe E crer que é um alto monte Em frente ao pôr do sol É um horizonte em meio às nuvens E crer que ele é poderoso Fazendo alguém que chora Não mais chorar de tristeza Mas de felicidade Te amo, não posso esconder Algo verdadeiro Que veio de Deus Podemos escrever uma nova história Então vamos viver Deus, você e eu Fez eu ver que o amor existe E crer que é um alto monte Em frente ao pôr do sol É um horizonte em meio às nuvens E crer que ele é poderoso E crer que ele é poderoso Uma nova história Então vamos viver Deus, você e eu Juntos por este caminho Deus, você e eu Te amo Não posso esconder Não posso esconder Algo verdadeiro Que veio de Deus Podemos escrever Uma nova história Então vamos viver Deus, você e eu 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 Obrigado.